Salve, salve rapaziada do canal, iniciando outro videozão insano aqui pessoal, então já roda a vinheta Então família, esqueça tudo mano, acabei de tomar um banho aqui, cheguei do trampo, já dei um grau na motoca Inclusive quem não me acompanha lá no meu Instagram, já vai lá, já dá aquela força Porque eu posto meu dia a dia, praticamente tudo, tudo lá mano Aí quem não me acompanha lá, vai ficar meio bugado o que eu falo aqui, entendeu? Aí o que pega família, todo mundo pedindo vídeo pro canal, todo mundo pedindo vídeo, vou gravar um vídeo pro canal Aí eu vou lá em cima tomar um açaí, mano, um açaí um, então eu vou comer um hambúrguer, tá ligado? Aí eu não sei o que eu faço, se eu como hambúrguer ou se eu tomo açaí, o tempo tá até meio nublado, dá pra vocês verem O tempo já tá até meio nublado, mas açaí é gostoso demais, né? Então acho que vai ser o açaí mesmo, tem um bom que eu não tomo, então vai ser isso mesmo Então eu vou gravar tudo pra vocês e meter macho, né fi, porque pode deixar parar não Tamo junto família, quem já chegou aqui no vídeo, quem já deixa aquele like Já fortalece o canal daquele jeitão, já comenta o que vocês acham do vídeo e tamo junto Então família, já vou pegar a chave da moto aqui, mano, que eu vou de motoca Depois se vocês querem um tubo na minha casa, vocês comentam muito aí que eu vou fazer Vou começar ainda aqui Vou fazer É escuro já, né família? Vou pegar o capacete aqui, mano, vou com esse Vou com os capacetes, já fica tudo aqui fora Já deu um grau na motoca pra vocês verem Lavei porque não tava numa situação triste Falei aqui, fama, me dá o beco que eu tenho que sair, fi Sai de casa Olha o beco que eu tenho que sair, fi Passar com a motoca aqui, abrir o portãozinho e sair na rua Então desafio pra sair daqui, né? Então macho no que é e tamo junto Já deixa o likezão aí pra fortalecer E pra arrancar o açaí E pra lá, né? E pra lá, né? E pra lá, né? Vamos lá. Vai, senão. Ah, toma no cu. Fizão, família. Acabando de sair, mano. A motoca deu ruim. Não, alombrou o cabo segregador aqui, ó. Arrebentou, mano. Como é que eu vou arrancar meu açaí agora? Tava no meio do caminho. Deu ruim, deu ruim. Aí, só, meu. Já tô na oficina, mano. Pegando o cabo segregador aqui. Nossa, meu Deus do céu. Me ajuda. Resolver esse B.O. Então, família. Tive que deixar a motoca em outro rolê, mano. Pra mexer, porque não. Dois oficinas pra mexer já. Ninguém resolveu o B.O. do bagulho. Uma correria aqui. Mas eu vou lá na açaí, filho. Eu vou. Eu vou, filho. Esqueça tudo. Bora que bora. Deixei arrumando ali. Ficou R$30 pra arrumar o cabo segregador. E agora eu vou arrancar o açaí lá. Tá ligado. Bora que bora. Dá o que dá. Tamo junto. Fizão, família. Eu peguei isso aqui, mano. Não esquece de sair selecionar. Banana. Morango. Leite. Opa. Feito criançado. Tá ligado? Ó, o preço aqui, mano. Peguei de... Fiz que... De R$15,00. R$500,00. Fiz que R$500,00, né? Mas vou de R$500,00 hoje. Tamo junto. Tá isso aí que eu vou mostrar pra vocês como é que tá. Pra vocês pra ligar, galera. Vou parar lá. Fiz que tá o falso do bom aqui pra sair é grandaço, mano. Pega os bons para sair. Ó, para os parados já sair. Ó, para os pessoas arrancando. Tá ligado. Tá o sorvete aqui também, né? Essas paradas aqui. Eu acho que eu sou... Esses é... Qual é que eu sou pra caralho? Acho que é desse aqui, meu irmão. Acho que isso é bom pra caralho. O legal é sair aqui e sair, né? Pra nós arrancarem aqui a modelo. Tá chovendo também, eu preciso ver, mano. Não, tô só chovendo. Lu, família. Chegou que o açaí, mano. Vocês tem que ver, mano. Tem bem estranho de gostoso. Você tá doido. Esse aqui eu nunca tinha pegado, mano. Olha que delícia. Ficou R$15,00. Vou mostrar pra vocês aí. Nossa, esse aqui, mano. Parece que tá fichado. Lu, olha isso aqui. Nossa, esse tá doido, mano. Você tá louco. Vou arrancar aqui porque... Nossa, mano. Olha pra vocês aí. Açaí do barraco que vocês vêm assim também. E esse aqui veio focado. Só faltou a colherzinha roxa, né? Mas com o... Leite condensado branco aqui. Combinou também, tá ligado? É preciso ver. Não, que eu vou matar a fina aqui agora. Porque não... Não deixa parar não, né? E a chuvinha caindo. E eu tomando açaí. Olha pra vocês aí. Olha a rua. E a motocca arrumando. Mas não deixa parar. Tá ligado, né? Então eu vou arrancar aqui. Quem já chegou no vídeo, que já deixa aquele likezão. Compartilha o vídeo. Comenta. E macha no que é. Tamo junto? Então, família. Não, a motocca arrumando. Então. Tem a minha boca que precisa, tá ligado? Eu tô matando o filho do meu. Mano. Tá muito bom, muito bom, muito bom. Você tá doido. E esse aqui tá fichado. Esse mano do aqui. Lu. Sem dúvida, mano. Na dúvida, pra escolher açaí. Pega açaí com morro de banana, tá ligado? Só o que combina é mais. Nossa, tá muito bom. A chuvinha também tá apontando daquele jeito. Então, olha. Você é louco. Mas é isso mesmo. Não deixa parar não. Depois daqui tem que pegar a motocca. E meter marcha pra casa. Tá tão gostoso que tive até que voltar aqui com vocês. Olha o copo como é que já tá. Já tá por meio. Eu falei que tá muito bom. Só vou pegar desse agora, bota certo? Ó. Olha aqui. A banana. Nu. Já comenta aí se vocês gostam de açaí ou não. Só aqui. Não faço isso aqui não. Tá estranho. A chuvinha caindo e eu arrancando açaí. Isso tá muito bom. Muito, muito bom. Já chegou aqui no vídeo. Já deixa muito like. Já comenta aí. Nu. Olha aqui. Ó. Lega isso aqui. Esse ficou estranho. Muito, muito bom. Bracão pra vocês verem. Olha aqui. Mano, não sei se vocês gostam de contar desse jeito. Olha. Olha, mano. Tá doido. Tá bom de marar. Inchado. Metade do pop já foi. Rápido. Vamos deixar parar. Tamo junto. Então, vale. Vai que o viado já começou mexendo a motoca? Será que já deu um talento a motoca? Deixa eu ver ali. E nem mexeu com nada ainda. Falando que não mexeu. Mexeu com nada. Esfiado. Aí. Não mexeu ainda não. Isso é um corno. Tem que mexer. Então, família. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mano, de coração. Tamo junto. Já deixou o like. Já curtiu. É isso aí, mano. Vai sair vídeo logo, logo no canal de novo. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.